E aí rapaziada, como é que vocês estão, manos? Antes do vídeo começar, gostaria de mostrar pra vocês o canal aqui do meu parceiro GalimanoGamer Ele sempre grava vídeo comigo aqui, mano, então vamos bater a meta dele de 100k, se inscreva lá no canal dele e ativa o sininho, fechou? Então família, partiu pro vídeo, hein? Tamo junto! E... Fala galera, o Microsoft na área trazendo pra vocês, manos, mais um vídeo aqui de Forza Horizon 3 aqui pro canal Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, que vocês pediram o desafio lá no Instagram e eu tô fazendo, meus queridos Autoescola versus Ferrari 458, não, isso é Califórnia T, desculpa, isso é uma Califórnia T, beleza? Nós tamo aqui com aquele carrinho da autoescola que vocês tá ligado, né, mano? Chavosidade total na quebrada, deu uma rebaixada nele, coloquei um azaro 20, tá ligado? Coloquei uns para-choques diferentes, uns aerofólio pra ele ficar dinâmico, né, mano? Porque hoje ele vai enfrentar um bicho de peso Quem tá no jet aqui da nossa Califórnia T é o nosso amigo Gali, mano, o gamer tá lá com a metinha, mano Vamos bater a metinha lá no canal dele, primeiro link aqui na descrição Manda um salve pra rapaziada aí, Gali Salve, salve, galerinha, o bagulho é uma bomba Que vamos, mano, esse carro da autoescola vai comer poeira, vai aguentar a ferra não, hein, mano É louco Fica vendo, fi, galera, vocês pediram o desafio e eu tô aqui trazendo, beleza? Então já solta o like aí e vamos partir pro rolê, ô Gali Bora, vamos que vamos, tiozão, você é louco Ó, escuta, escuta só o ronco, ó, ó Cê só escuta só a turbina, ó, ó É, né, cê tem dois canão de descarga, né? Ah, vai lá, tô pensando o quê? Como é que a bicha sai? Cê tá médio pra mim, vai, tiozão Deixa eu ver o cê, deixa eu ver o cê, cê tá médio também, cê tá médio O bagulho que vai ser muito doido Pode que nós vai aqui, que eu nem sei onde nós tá Vambora, eu tô na frente, vou tocar aqui, vou tocar Eu preciso andar mais aqui no Vale do Iarra, que eu não conheço muito Pensa que... Você não conhece essa quebrada não, mano? Não, tem que andar mais aqui, mano, nossa, é louco Vale do Iarra aqui, mano, nossa, até chegado, mano Só nego, gente boa, tá ligado? Só os parças, só os camaradas É, só os camaradas Galera, a gente vai fazer o seguinte Vamos chegar ali na... Eita, a Ferrari ali deu um... O cara bateu em mim ali, mano O cara bateu em mim, mano Galera, nós vamos levar esses carros lá pro retão Vamos fazer uma aí, uma voltando Melhor de três, aquele jeito que cê sabe, beleza? Se a Ferrari aguentar, as duas primeiras a gente faz a revanche É moral, vamos que vamos É, ô mano, só esses inscritos meus pra fazer essas coisas mesmo, né, Galio? É foda, mano É, mano, só esses malucos muito doidos aí, mano Você tá louco, velho Tá botando o carro da autoescola quanto a Ferrari, mano Galera, lembrando a vocês que o carro da autoescola está mexido até o talo, tá? Nós cutucou tudo aqui, colocou... Colocou aqui... Escapamento... Colocamos tudo, mano Colocamos o turbo de meio quilo, entendeu? O meu não tem nada, né? O meu tá original Mas é Ferrari, né, galera? O Ferrari não se mexe, se anda, né? Agora o Civic... O Civic já não, né, Galio? O Civic tem que bagunçar O Civic tem que bagunçar o Civic tem que bagunçar o Civic, né, mano? Senão não dá liga Mano, quem que vai comprar uma Califórnia T de 2.450.000 aí, ó? Ela deve estar mais ou menos nesse valor Hã? Tem uns caras que é doido e mexe no motor ainda Nossa Senhora, você tá doido, mano? Não, Ferrarizinha aqui, mano, tá clássica, viu, rapaziada? Vamos ver se a gente aguenta ela clássica Parou aqui já? É que tinha uma BMW Diablo aí Ah, Diablo Olha a embaçada do meu corre ali Vambora, então Vambora? Eu conto ou você? Conta aí Vão vai Um Dois Três Aqui o cara tá pneu não, tio João Tu viu? Tá também, né? Tá 4 por 8 Tá 5 por 8 aqui, filho Tá entendendo? É doido Vamos ver no final, né? É, vamos ver o final De arrancada, galera O carro aí da outra escola tá fazendo a diferença, tá ligado? Rapazi, esse carro aí tá enjabrado, né? Ó Descubiu, rapazi Alô Vai, mano Eu achei que se a Ferrari ia dar a conta Agora no final você pega Não, eu pego sim Eu tô ligado que eu pego Tô só esperando ela O carro aqui As marchas já foram trocadas Agora eu só tô esperando Vamos ver se vai chegar É igual o fone de micro-ondas, né? Tipo assim Mano, eu não tô nem vendo o seu carro, mano Se tem uma ideia mais Que isso, cara? Você tá quantos km por hora aí, mano? 340 Eu também Tô nessa velour aí Só que eu cheguei mais rápido Só que você chegou mais rápido, né? Você tomou distância? Pô, mano Caraca Ferrari, galera Pô, mano Ferrari tá bagunçando, hein, mano? Vamos ter que mandar um chunin nela ali, mano Vamos ter que mandar um chunin Não, não vai dar não, mano Você tá louco? Que isso, mano Olha Mano, não passa aí Vou ter que mandar Vou ter que mandar um aprimoramento Personalité ali nela Personalité Ô, mano Você não tá entendendo, gale? Tipo assim O bicho tem uma estabilidade, mano Fora do comum Tá ligado? Ele tá com uma estabilidade Fora do comum Vamos fazer o seguinte Vamos dar 100km de sua frente Vou dar 100km aí por hora Pra você Vem cá, vem cá Beleza, demorou Deixa eu ver se eu consigo pegar Se eu não conseguir pegar Ele chuna, galera Se eu conseguir pegar Ele chuna Ô, mano Vamos lá Tô chegando Tô chegando aí Vambora Posso? Mas sempre que nesse desafio aí Que você é túnel Não sei o que você faz Nesses carrinhos aí, velho Ô, eu lembro que você fez Você lembra que você fez Aquele... Aquele... É... Aquele carro do Mr. Bean lá, mano Na moral O bicho pegava Virado inimigo Nossa, você tá bom Acelera aí Que eu vou tentar te acompanhar Vai Posso ir, então? A hora que chegar 100km por hora Eu te aviso, tá? Demorou Vai Nossa Vai, pode vir Pode vir Fica difícil É pegar 100km por hora A gente, você saiu Ô, mano Só na minha arrancada Eu pego 200, mano Eu peguei 115, mano Passou 15km Passou 15km? Esquenta não Eu já tô 340 Você tá louco, velho Eu tô 300 agora, mano Acabei de chegar a 300 Ô, mano Eu faço um chunig, galera Nesses carrinhos, velho Fica top, hein Fala uma coisa pra você Só chunada violenta Ah, bichão O bichão já tá vindo lá Olha o bichão vindo, moleque Olha o bichão vindo Nossa, moleque Também, bagulho 4x4 Sobe esse morro aqui Que nem um John Deere, mano Tá ligado? Você tá louco Olha, mano O bichão vem querendo Tá caçando A frente dele Chega a empinar, mano Você tá louco, velho Olha, mano Olha o bichão Tô acompanhando Tô acompanhando sua passagem Tô assistindo aqui Que isso, mano Olha, velho É, galera Não, vou ter que mexer ali Vou ter que mexer ali Vai lá, dá uma cutricada lá Só um aprimoramento personalizado Não vou fazer nada Só vou colocar um aprimoramento personalizado só Só isso Temporou Galera, ele vai fazer um aprimoramento Pra aprimor... Nossa senhora Eu baguncei Aprimoramento Aprimoramento personalizado ali, galera E a gente já volta Viva, mano É, galerinha Nosso amigo Galimano Acabou de colocar a Ferrari S2 Lembrando, galera Que os dois estavam O mesmo tanto, né, galera S1 Um tava S1 899 O outro tava S1 900 Tá ligado? Agora ele tá colocando a Ferrari S2 E o nosso carro... Já coloquei já S2 E o nosso carro continua S1, galera Vamos ver como é que vai ficar, hein Vou ter que ligar o controle de estabilidade aqui Porque... A bicha tá andando de lado aqui, modelo Tá forte Agora ficou forte, mano Ficou? Agora Vamos sair... Mano, eu não consigo nem sair do lugar, mano Tá ligado? Que isso Ela fica indo pra um lado e pro outro Liga aí, liga aí Vambora Pra você ter uma ideia de como ela tá forte Tá com o controle de tração e controle de estabilidade ligado É porque a Ferrari tem muito torque, né, mano Então, tipo, ela sai... A original tava saindo pra caramba já Imagina agora A bicha chegou bagunçada, galera Vamos ver como é que esse carro da autoescola vai sair agora, hein Vambora Tomara que no final eu consiga... Nossa, senão eu vou ficar triste, hein Vambora Vambora Vai No final só Eu acho, né, também Que esse carro saiu aí, pelo amor de Deus Eu não mexi mais nada Eu não mexi mais nada O Michael já conseguiu fazer carro tipo assim Ah, que ganhou de carro o meu S2 Eu não sei o que ele faz nos carros A casa baratinha, né, mano? A baratinha do Mr. V A bicha... Aí, Michael Agora a bicha não tá andando, hein Andando? Quantos furoros você tá aí? 364 Ah, aí é foda Tô 364 também, vai Ô, Mario Tá bom Pegou 370 aqui agora, hein, nego 370? Vamos ver se você pega Eu tô 377 Tô buscando, hein Tô buscando, hein Mas vai acabar Será que pega? 380 380 375 aqui Rapaz do céu, ó Tá louco, rapaz Não dá, não Eu vi uma pontinha de esperança Agora, mas... Corre, não vai Não foi Não adianta, mano Não adianta Esses caras aí que você faz É demais Eu venho aqui só pra passar vergonha, só Perdi, meu Olha, mano Eu fiz a curva 350, mano Tu tem noção? Eu também Da estabilidade que tem esse carro Caramba, mano Tá incrível, galera Galera Não teve jeito não, velho Não tem jeito não, né, gário O bicho... Eu vou mostrar pra galera aqui, ó Vou tirar foto no grupo aqui, ó Vou entrar no grupo, galera, ó Ele tá S2 915 Ó, S2 915 Ferrari Califórnia T Eu tô 15 pontos abaixo que ele Tô passando chutado Tá louco Lembrando, galera Motor original Motor Automático, tá? Pra... Porque a gente... Quando a gente faz Esses rachos de carro Igual o Maicon faz um carrinho Ele pega esses carrinhos podre E bota uma... Uma tonagem monstra Eu não posso colocar um V12 aqui, tá ligado? Então, tipo, o que acontece? Eu tenho que usar O motor original Até... A gente até aprimora Mas tem que ser o motor original Senão fica... É muito injusto, né? Só o ronco do Civic Você vê que é o motor 4 cilindros dele, galera, ó Tá vendo? A única coisa que você escuta É o turbo lag, tá ligado, Gali? Você vai escutar o turbo... Tem o escapamento mesmo aí, ó É, né? Galerinha, a gente vai ficando por aqui Não se esqueça de passar lá no canal do Gali, mano Vamos tentar bater 60k lá, mano Pelo amor de Deus, gente Já tá na hora, né, Gali? Vamos que vamos É maravilhoso E, gente, hoje Daqui uns dias Ainda vai ter um negócio novo aí, mano A gente vai botar uma galerinha nos procurada aí, né, Gali? Vamos, vamos Vamos colocar Vamos colocar Então, mano É Então não perca, beleza? Um abraço pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima Falou! Tchau